Em setembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional, mas vetou sete itens, incluindo o trecho que permitia a doação de empresas a campanhas eleitorais. Simultaneamente à reforma política, o Congresso aprovou e a presidente Dilma sancionou uma mini-reforma eleitoral, que tratou de assuntos tão diversos como teto de gasto nas campanhas, limites para doações de pessoas físicas, propaganda eleitoral de rádio e TV, propaganda fora do período eleitoral, prazo para mudança de partido para os detetores de mandato eletivo, entre outras mudanças. O Mesa Redonda está no ar. A partir deste ano, a duração das campanhas eleitorais fica reduzida de 90 para 45 dias. O período de propaganda eleitoral no rádio e na TV diminui de 45 para 35 dias. O prazo de filiação para quem pretende se candidatar cai de um ano para ao menos seis meses antes das eleições. Estas são algumas das mudanças introduzidas na legislação eleitoral e que serão testadas no pleito municipal deste ano. Para conversar conosco sobre este tema, temos aqui Daniel Leite, advogado atualmente juiz do Tribunal Regional Eleitoral, na categoria jurista. Carlos Sérgio de Carvalho Barros, advogado especialista em direito eleitoral. E Raimundo Bosch, jornalista e diretor de redação do jornal O Imparcial. A pergunta aqui vai para os nossos dois juristas. Na opinião dos senhores, qual é o fio condutor dessas mudanças? O que está, o que norteou esta reforma? Doutor Daniel. Primeiro, muito obrigado, deputado. Tenho muito apreço, conheço a sua jornada. E é uma honra muito grande estar aqui, sendo entrevistado pelo senhor e por essa equipe, meu amigo Carlos Sérgio, jornalista Borges, de todos conhecidos. E eu acho que são três vetores, né? E esses vetores estão expostos na própria expulsão de motivos da Lei nº 13.165, que é a famosa mini-reforma eleitoral, ora em discussão. Seria justamente aquilo que você disse no início. Primeiro, o encurtamento da eleição. O encurtamento da eleição no sentido de barateá-la. Segundo, a simplificação do processo de prestação de contas. Esse processo de prestação de contas, ele é muito dolorido, sobretudo para a justiça eleitoral que não tem em seus quadros as pessoas mais capazes para fazê-lo. E terceiro, é a motivação do incremento da participação da mulher, da participação da mulher no processo eleitoral. Acho que seriam esses os vetores maiores que deveriam ser destacados aqui nessa conversa. Eu entendo que, na verdade, essas reformas, essas normas, elas vêm fazendo avançar uma linha de tentar cada vez mais regulamentar toda a atividade política. Cada dia, cada eleição, são mais normas, são mais regras, fazendo com que toda atividade política, não só durante... Antigamente, o gestor, o político, ele era responsabilizado e respondia por improbidade ou ação penal depois de eleito. Agora, desde a campanha e até mesmo na pré-campanha, já poderá ele estar cometendo ilícitos que venham levar a responder ações perante o judiciário. Eu penso que todas essas normas, isso tudo é muito importante, refletem o que o país está passando, essa necessidade de um acompanhamento maior da atividade política, mas também, por outro lado, revela o fortalecimento do poder judiciário. Eu queria colocar aqui o seguinte, o encurtamento da campanha e também o encurtamento do horário eleitoral gratuito na televisão, isso vai propiciar uma maior transparência na campanha eleitoral, dada a situação em que a proibição chegou para que as empresas não mais participem de campanha como financiadora. Os senhores que são especialistas poderiam fazer uma explicação razoável a respeito desse assunto? Eu acho, Borges, que o encurtamento da campanha, ele, eu não sei, evidentemente é muito complicado comentar a intenção do legislador nesses casos, mas é evidentemente que o legislador não vai legislar contra si. Então, o encurtamento da campanha naturalmente favorece quem está no poder, me parece de uma obviedade onulante. Mas, além disso, eu acho que tem uma coisa muito interessante na Lei 3.165 e diz respeito à propaganda eleitoral. Essa lei modificou sensivelmente as regras sobre propaganda eleitoral antecipada. Antigamente havia como se fosse algo muito demagógico, de dizer a campanha só começa a partir de 5 de julho, antes de 5 de julho ninguém pode ser ouvido, ninguém pode dar entrevista, ninguém pode comentar. Hoje não. Hoje a campanha eleitoral, ela já pode ser deflagrada, vamos dizer assim, ela pode ser deflagrada desde que não haja pedido explícito de voto. O que há hoje é o vetor da liberdade de manifestação do pensamento. Os pré-candidatos podem se manifestar sobre os programas em curso, podem dizer o que pensam sobre plataformas políticas, sobre programas de governo. E eu acho que isso é muito salutar. Isso é muito salutar. Então, Daniel, na prática, talvez a campanha vá ser até maior. Isso é o que eu estou percebendo. A campanha diminuiu o período de 90 dias para 45 dias e agora, mas a pré-campanha já está na rua. Mas essa pré-campanha, Carlos Sérgio, assim para dizer, ela é uma pré-campanha muito mais intrapartidária. É uma pré-campanha muito mais dirigida à discussão interna dos partidos políticos sobre quem será o quadro que vai ser candidato, quais serão as plataformas daquela candidatura. E, evidentemente, a sociedade civil tem o direito de se manifestar livremente. Eu acho que esse que é o grande vetor. A liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, eu acho que, de fato, precisava ser melhor tratada e essa lei me parece que tem tempo para essa. Mas, doutor Daniel, a questão do financiamento empresarial de campanha, isso torna a campanha mais, vamos dizer, honesta, levando-se em conta que o financiamento de campanha, ele não é um financiamento. Na verdade, na prática, ele é um préstimo que o empresário não rasga dinheiro para jogar em qualquer campanha, em qualquer mandato. Ele vai cobrar isso lá na frente. Isso torna, a pergunta é, torna mais transparente esse processo eleitoral, a questão da compra de votos, ela se torna mais difícil de ser executada? Nós não temos nenhuma experiência anterior. Vamos ter, pela primeira vez, essa vedação em vigor, a vedação de doação de pessoas jurídicas a candidatos. Então, eu não posso dizer se, eventualmente, será mais transparente. O que eu posso dizer é que foi justamente essa a intenção que o Supremo Tribunal Federal visou preservar. É dizer, na verdade, o que eu falei anteriormente sobre liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, não se aplica à pessoa jurídica. Então, o Supremo entendia, entendeu, quando decidiu dessa forma, que essas doações refletiam muito mais uma estratégia de negócio. Os doadores não estavam interessados em acompanhar determinada ideologia partidária ou de determinado candidato, mas sim ter uma estratégia para a futura composição. Infelizmente, como nós vimos, esse modelo, de fato, foi utilizado em larga escala. Então, o que eu posso dizer é, vai, obviamente, baratear, porque as fontes de recurso vão escassear, evidentemente, mas penso que isso vai trazer uma igualdade de oportunidades, pelo menos em tese, um maior equilíbrio entre as candidaturas em disputa, para que o poder econômico não seja uma discriminação que decida. Mas aí, eu gostaria de interromper para perguntar o seguinte, quem está fora do poder, numa eleição municipal, para concorrer com o prefeito que está no cargo, ele leva uma desvantagem imensa em relação exatamente a isso poder, pode até não ser o poder econômico, mas a estrutura, o poder que ele representa e que ele está ali para se manter nesse mesmo poder que ele já... Mas isso é muito ativo. Hoje, a maioria dos prefeitos aqui do Maranhão estão tendo um desgaste nas suas administrações enorme. Portanto, isso não necessariamente, quem está no poder, talvez quem já tenha um nome já consolidado, tenha alguma vantagem, tendo a vista que a campanha, ela é menor. Todavia, a pré-campanha é bem maior. Eu penso que essas mudanças todas, elas são importantes e eu até entendo que há três questões principais, que é o limite de gastos de campanha, a diminuição do tempo de campanha, são fatores que tendem a tornar a campanha mais barata. Porém, por outro lado, eu entendo que na medida que está tudo normatizado demais, regulado demais, terá muitos mais questionamentos na justiça. E eu penso que o principal não vai ser a compra do voto. A questão da compra do voto, principalmente depois que o TSE decidiu que o eleitor que gravar a conversa, ele aprova considerada em lista para imputar responsabilidade daquilo que estaria comprando o voto, mas é lista para responsabilizar e punir o eleitor que teria armado aquela... Eu penso que essa decisão do TSE tenderá a fazer diminuir as ações de compra do voto. O que deve aumentar, o que deve ocorrer, são ações questionando os gastos de campanha. Você tem um limite de 70%, você só pode gastar 70% do valor máximo declarado na eleição de 2012. O TSE, inclusive, no meu entendimento, deveria ter utilizado as três últimas eleições e não só essa de 2012, porque nós temos distorções enormes. Eu queria... Deixa eu só pegar o gosto do Carlos Sérgio, porque sobre essa coisa da judicialização das eleições, eu gostaria de apenas também fazer um registro que, além desse fator que ele destacou com muita propriedade, outro fator que me parece que irá diminuir muito a intensidade da judicialização é o fato de que agora o vencido nunca será empossado. Ou seja, o segundo colocado agora, ainda que o primeiro não tenha ostentado um patamar de 50% dos votos válidos em relação à eleição majoritária, por exemplo, ele não será... a eleição não será validada. Haverá renovação das eleições. E isso, se a eleição... se essa anulação ocorrer nos três anos e seis meses, nos primeiros três anos e seis meses do mandato, essa renovação das eleições se dará por forma direta. Ou seja, novamente o povo será consultado. E se for nos últimos seis meses, a eleição se dará de forma indireta, porque evidentemente não é conveniente se realizar todos os gastos de uma eleição direta para tão curto espaço de mandato. E isso me parece, assim, muito importante, porque o significado disso é o prestígio à soberania popular. Não me parece razoável que quem não tenha sido chancelado pela comunidade, sobretudo nas eleições majoritárias, onde há necessidade de formação de maioria, é que esse seja alçado como legítimo representante do povo. Então, eu também gostaria de destacar essa alteração da mini-reforma eleitoral, que me parece muito bem-vinda. Bom, vou aproveitar que deu essa paradinha aí para a gente ir para um rápido intervalo e voltamos já. As novas regras eleitorais já começam a produzir resultados. A migração partidária daqueles que desejam ser candidato nas eleições de outubro próximo tem prazo para acontecer até o final deste mês. E quem detém mandato eletivo terá até o dia 19 próximo para trocar de partido sem ameaça de perder o mandato. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. Daniel Leite, advogado, atualmente juiz do Tribunal Regional Eleitoral, na categoria jurista. Carlos Sérgio de Carvalho Barros, advogado, especialista em direito eleitoral. E Raimundo Borges, jornalista e diretor de redação do jornal O Imparcial. Bom, vamos falar aqui dessa migração partidária. Os senhores acham que isso convém à democracia, beneficia ou prejudica? Bem, primeiramente eu queria fazer apenas um esclarecimento. Na verdade, a Lei 13.165, deputado, ela trouxe essa possibilidade de janela partidária durante esse mês que antecede o prazo mínimo de filiação partidária. 30 dias a partir do dia 28 de fevereiro. A partir do dia 2 de março até o dia 2 de abril, os candidatos, os mandatários que estejam no último ano de mandato, ou seja, os vereadores que estão no exercício da titularidade dos seus mandatos, eles terão esse prazo para fazer, sem a possibilidade de perda de mandato por infidelidade partidária, eles terão esse prazo para fazer as suas migrações partidárias. Os demais, os demais parlamentares, titulares de mandato eletivo, deputados federais e estaduais, eles têm do dia 18 de fevereiro ao dia 18 de março para fazer... 19, 19, 19, 19, 19, perfeito, perfeito. Eu tenho dito 18 para que o pessoal não perca o prazo. Então, são duas hipóteses distintas. Me parece que essa deliberação legislativa, ela é do jeito que eu disse anteriormente, dificilmente nós podíamos esperar que os legisladores estabelecessem regras que fossem prejudicá-los. Então, eu acho que, pelo menos, ela tem um viés interessante. Qual é o viés interessante? É estabelecer que apenas no último ano de mandato, esse elo que é formado entre o partido político e o eleitor possa ser desfeito abertamente. Porque você teria antes, sobretudo da decisão do TSE, o TSE decidiu ter uma resolução 22.610, 2007, o Carlos Sérgio, inclusive, teve na Justiça Eleitoral essa semana defendendo um constituinte, mas decidiu, por resolução, que haveria possibilidade de perda de mandato eletivo em alguns casos de migração partidária. E que só seria legítima essa migração quando oferece justa causa. Essa justa causa se daria quando o partido perseguisse o filiado injustamente ou quando o próprio partido se divorciasse do seu estatuto partidário, do seu ideal estatutário. Pois bem, o que isso traz para nós? Mas, na verdade, como não havia essa questão, essa identidade entre o partido político e o eleitor... Vou dar para a volta aqui, não. Não, não vou dar para a volta. Eu me perdi aqui. Você está no sério? Eu gostaria de saber o seguinte. Eu estava falando de fidelidade partidária e falei da resolução e me perdi. Mas eu queria falar... No primeiro bloco, a gente falou sobre a questão da reforma política em si e que determinou os limites de gastos. E não ficou muito claro esse limite. Qual é o limite? Eu queria que você explicasse em relação ao que ocorreu em 2012. Vamos citar um exemplo concreto. Vamos dizer que o candidato A, em 2012, aqui em São Luís, tenha gasto 2 milhões de reais na campanha. Este ano, se acontecer o registro de 10 candidatos, todos os 10 candidatos terão o limite sobre esses 2 milhões que o candidato A gastou em 2012? O limite é de 70% do maior gasto declarado em 2012. Se foi 2 milhões, então agora 70% de 1 milhão e 700? Não, e 400. 1 milhão e 400, que é 70% de 2 milhões. Portanto, o maior gasto possível, permitido, será de 1 milhão e 400 milhão. E como calcular isso? Isso é de 1 milhão. O TSE, ele tomou como base o valor máximo declarado pelos candidatos na eleição em 2012. Então, o candidato, eu como candidato, outra pessoa, ele pode colocar esse patrimônio que ele vai declarar no final da campanha dele, é patrimônio imobiliário, fazenda, de tudo que ele tiver. Todos os gastos eleitorais não poderão exceder 70% do maior gasto declarado na eleição de 2012. Do que ele vai gastar? Ah, do que ele vai gastar. Não, aí é a origem dos recursos. Uma coisa é o limite de gastos das campanhas eleitorais, outra coisa é quem pode doar e como serão arrecadados os recursos para ser gastos na campanha. Eu estava falando ainda há pouco sobre essa questão do limite de gastos, como que talvez devêssemos ter tomado os limites a partir das últimas eleições e não somente desta última, talvez fosse mais razoável. Porque nós temos casos aqui, como por exemplo, o município de Buriticupu, o maior gasto é em torno de 170 mil reais que será permitido na eleição de 2016. E é uma cidade que tem mais de 70 mil habitantes. Bom Brasil da Selva tem 30 mil habitantes e o valor permitido vai ser quase 500 mil reais. Então, o município é uma cidade bem menor, onde é possível se gastar, é lícito gastar bem mais e Buriticupu menos. Por quê? Mas por quê? Porque na eleição passada os candidatos declararam valores bem módicos. E agora? Bom, eu queria complementar, eu percebi na sua pergunta uma necessidade de uma resposta sobre fonte, né? Na verdade, os limites, esses limites que o Carlos Sérgio colocou, 70% das eleições, do valor declarado, da maior valor declarado à justiça nas eleições anteriores, é a regra geral para a candidatura majoritária. Em eleição onde tem, nos municípios onde haverá segundo turno, há uma especificidade. Você pode declarar 50% no primeiro turno. Por exemplo, São Luís, o exemplo que você colocou, 2 milhões seria 1 milhão no primeiro turno e até 30% desse valor no segundo turno. Então, teria essa especificidade. Em relação às fontes, em relação às fontes que você colocou, o próprio candidato pode gastar o dinheiro inteiro que declarou à justiça eleitoral, se ele tiver condição de justificar essa doação, porque, como o Carlos Sérgio colocou, algumas fontes são vedadas e a justiça eleitoral, quando analisa a prestação de conta, verifica a origem dos recursos. Se for outras pessoas físicas, elas estão limitadas a 10% dos rendimentos que auferiram no ano anterior das eleições e os partidos políticos que podem fazer as doações aos seus candidatos, inclusive com recursos do fundo partidário. Então, são essas três fontes que seriam legítimas e é esse cenário que deve ser observado. Na maioria dos municípios maranhenses, o valor máximo de gasto será 100 mil reais, que na verdade é o mínimo que o preço é. Os vereadores com 10 mil, os vereadores, nenhum município será menor do que 10 mil para vereador e nem menor do que 100 mil para prefeito. Agora, os candidatos vão ter que se reinventar como políticos para poder conquistar um mandato com menos de 10 mil reais em uma cidade de 30, 40, 50 mil reais. Claro que você já entende. Bom, já que a campanha diminuiu pela metade e o valor gasto ainda mantém-se 70%, então vai ser um valor dentro daquilo que foi efetivamente declarado. O que eu acho somente é que nas campanhas anteriores, cada partido fixado, cada candidato dizia lá o que achava que poderia gastar na campanha. E aí botava lá milhões e às vezes não gastava quase nada daquilo de... O caixa 2 não sai fortalecido nessa hipótese. Só que agora, com a definição do valor máximo, eu penso que haverá um acompanhamento maior por parte da sociedade e dos adversários. Para evitar o caixa 2. Só o intervalozinho para que a gente volte com o nosso último bloco. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito de mini-reforma eleitoral. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. Daniel Leite, advogado, atualmente juiz do Tribunal Regional Eleitoral, na categoria jurista. Carlos Sérgio de Carapalho Barros, advogado, especialista em Direito Eleitoral. E Raimundo Borges, jornalista, diretor de redação do jornal ou imparcial. Bom, eu queria saber o seguinte. Essa mini-reforma, ela deixou brechas ainda? Nós falamos aqui no começo dessa questão da pré-campanha. Isso aí ficou mais ou menos bem amarrado nessa legislação? Na minha visão, sim. Como eu disse, eu acho que o vetor da propaganda eleitoral é a liberdade. Esse é o grande vetor. Da sociedade e dos próprios candidatos. Isso agora está bem equalizado, está bem equacionado. Você tem a possibilidade aberta da população se manifestar e dos candidatos, inclusive, se articularem nos partidos políticos nesse período pré-eleitoral para poderem se apresentar nesses quadros partidários a falarem abertamente o que pensam, o que as propostas que terão. Eles não poderão, evidentemente, fazer pedido explícito de voto. E também não poderão ofender a honra e apresentar fatos sabidamente inverídicos. Mas eles terão, fora essas balizas, fora esses limites, eles terão ampla possibilidade de discorrer sobre temas de interesse político comunitário. O que eu acho que é muito bom para a sociedade. A sociedade precisa conhecer as pessoas, os projetos, as plataformas para poderem formar a melhor escolha. Agora é bom também os candidatos, os pré-candidatos terem cuidado com os gastos antes da campanha. Porque se a campanha tem um limite de gasto, um limite pequeno, você, o candidato, está realizando atos gigantescos na pré-campanha, pode ser considerado abuso do poder econômico e ele vinha ter uma candidatura questionada por isso. Então, eu penso que todas essas normas, elas são importantes, a sociedade está cobrando mudança, o Brasil vive uma crise muito grande, então há vários atores, cada um tentando acertar e a responsabilidade dos políticos está muito maior. Hoje eu tenho, digo para todo mundo que quer se candidatar, que pense muito bem em se candidatar. Porque ele está entrando para uma atividade de risco hoje no que se refere a responder ações. Eu tenho ex-prefeitos que respondem 70 ações. 70 ações. Se eles já respondem 70 ações, numa época ainda mais, menos ação recente que nem essa, imagine agora com tantas normas, tantas regras. Na pré-campanha ele pode cometer, ele tem que ter cuidado para não cometer não só abuso do poder econômico, como lá nos atos de pré-campanha eles devem ser às custas dos partidos políticos. E normalmente não costumam depositar recursos nas contas dos partidos. Doutor Carlos Sérgio, eu queria perguntar o seguinte, não tem brecha para caixa 2, nunca teve, mas sempre teve caixa 2. Não teve brecha para agiotagem, mas sempre teve agiotagem. Como combater isso hoje numa eleição com essas restrições muito mais rigorosas do que tem nas campanhas passadas? Eu penso que sempre houve caixa 2, mas que agora, não sei, pode ser que continue ocorrendo, mas ao definir um valor máximo de gasto e um valor pequeno, ficará mais fácil se questionar a candidatura de alguém. De repente você tem um volume de campanha, você só pode gastar 200 mil na maioria dos municípios do Maranhense, não será mais do que 200 mil reais o gasto permitido para a campanha eleitoral. Como é que você vai, aí de repente você tem uma estrutura de comício, de cargos eleitorais, de advogados, como é que você vai fazer isso? Eu acho que a lei eleitoral, a 13.165, não trouxe apenas essa limitação legal ao valor máximo declarado na campanha, mas ela trouxe algumas outras normas que também cuidam de buscar a maior transparência desse processo. Quais sejam, agora você é obrigado, se recebe recursos financeiros de doação, você tem até 72 horas para encaminhar essa informação à justiça eleitoral, identificando o CPF ou o CNPJ do doador. Da mesma forma, você tem... Na verdade o CPF, né? Exatamente, o CPF, o CNPJ porque pode ser do partido político, ele pode receber do partido político, mas além dessa outra informação, isso vai permitir um controle muito grande e além dessa obrigação, dessa informação, ele também terá que apresentar no dia 15 de setembro aquelas prestações de contas, a prestação de contas parcial e essa prestação de contas parcial, ela vai ter que discriminar todos os recursos arrecadados, inclusive estimável em dinheiro. Se não me engano, agora são mensais, né? São mensais, né? Uma vez apenas, porque eu ouvi o encurtamento da campanha, ela é em 15 de setembro, ela vai ser feita, uma vez apenas, mas ela identificando todos os CPFs dos doadores, inclusive não apenas os financeiros, mas também que é estimável em dinheiro e também o CPF ou o CNPJ dos fornecedores. Aí a sociedade fica muito à vontade para fiscalizar como é que o seu candidato cuida em regimentar recursos financeiros para a sua campanha, doutor Daniel. Pode fazer isso? Eu acho que ficou uma brecha na internet, rede social. Como utilizar isso que também custa demanda de recursos, materiais humanos e dinheiro em espécie, como a justiça eleitoral, seu como membro do Tribunal Regional Eleitoral, vai entrar na fiscalização das redes sociais, do modo geral, da internet? Na verdade, eu vou voltar um pouco ao que o Carlos Sérgio disse ainda há pouco. Esse momento de pré-campanha talvez seja mais efervescente ainda nas redes sociais, na internet e tudo mais. Os eventos partidários, eles têm que ser custeados com recursos do partido político e os candidatos podem sim exigir dos partidos políticos que comprovem a justiça eleitoral, a origem desses recursos, podem fiscalizar amplamente, devem fiscalizar. Por quê? Porque, como o Carlos Sérgio disse, eventuais usos indevidos dos meios de comunicação, por exemplo, internet, televisão, rádio, eles podem gerar uma ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação. Eventual recurso financeiro para pagamento de militância paga nessas redes sociais, também pode gerar uma investigação judicial para apuração do abuso de poder econômico. Se houver um órgão público que esteja disponibilizando mão de obra, da mesma forma, os candidatos podem ajuizar a investigação judicial eleitoral para apurar o abuso de poder político. Por isso, eu acho que as ferramentas aí, esses limites, a legislação atual, permite sim, de fato, um controle da sociedade e dos órgãos, das instituições encarregadas da fiscalização do processo eleitoral. Bom, vamos falar aqui de um outro aspecto, a questão dos cabos eleitorais. Porque me parece que houve também restrição nesse sentido, em relação à lei. Não, já tinha o limite da eleição, já anterior já tinha, de que só seria possível contratar nos municípios até 30 mil habitantes, 1% do eleitorado. Se a cidade tem 30 mil habitantes, o candidato só poderia contratar até 300 cabos eleitorais. Aí, a partir de 30 mil habitantes, seria um cabo eleitoral para cada 30 mil eleitores. Há essa regra, essa limitação, que continua importante, mas que todos estarão restritos, uma vez que o valor gasto total, agora ele está bem diminuto, na minha opinião, para a maioria dos municípios. Mas você é uma questão da internet. Eu acho que a justiça eleitoral está preparada com pessoas e com equipamentos e instrumentos para fiscalizar essas ilegalidades que são jogadas nas redes sociais. Se alguém me procura, diz, Carlos Sérgio, eu quero lhe contratar para a gente impugnar um adversário. O grande monte é os gastos de campanha agora. Com a definição do limite máximo, se o candidato montar uma estrutura de documentar, filmar, fotografar, registrar o dia a dia da campanha, chegar ao final na prestação de conta dele, não constar aqueles gastos, significa que é caixa 2, dá a entender que o dinheiro tem origem lista, pode resultar impugnação da candidatura e até mesmo em processos outros, de lavagem de dinheiro, porque agora tudo é lavagem de dinheiro e organização criminosa. Portanto, há uma série de situações. O Brasil está mudando muito, é uma situação ainda conturbada, é importante. Nós lutamos muito pelo ministério forte, pelo judiciário forte e atuante, mas talvez já estejamos tendo algum excesso também aí, que devemos ter cuidado de não judicializar demais a campanha, porque ao final quem vai decidir quem é prefeito ou não, tem que ser o povo. soberania, tem que ser o povo que tem que decidir efetivamente quem vai governar os destinos. É muito importante não ter sempre a necessidade de renovação do pleito e não assumir aquele candidato que não teve a maioria, isso foi muito bom, isso vai inibir ações eleitorais, a maioria agora ficará a cargo do Ministério Público. Eu queria que rapidamente, porque eu imagino que o tempo está terminando, é sobre, vai ter um plebiscito junto com a eleição de três municípios no Maranhão. Esse plebiscito, o doutor Daniel Leite, que soube que é do TRE também, deve estar muito inteirado a respeito disso, que o eleitor que vai votar, nos candidatos também votam na questão dos limites territoriais do município de, se não me engano, Muritirana, Senador Larroque e Jonesboa. São 18 povoados que estão encravados dentro dessa área, dos três municípios que são disputados pelos três. Como é que se dará isso para o eleitor? Eu acho que tudo vai passar por uma campanha muito forte de esclarecimento àquela comunidade. Porque vai votar a população inteira, não é só a população, o plebiscito não abrange, só o município que quer ser deslembrado, os municípios que estão disputados, mas toda a totalidade da população municipal. Isso é muito complicado, eu acredito. Essas concentrações de eleição, me parece que elas não são salutares. E foi até bom o legislador ter recusado a centralização, no meu sentido, havia uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para reunir todas as eleições num só momento. Isso seria muito difícil ao eleitor. Você teria muitos movimentos, muitos atos de campanha juntos, muita informação que podia, em algum momento, ter dificuldade o eleitor em extrair, em apresentar de fato o que entendia melhor para a sociedade. Em relação a esses casos dos plebiscitos, eu acho que vai ter uma campanha muito forte da justiça eleitoral e das próprias cidades envolvidas, todos estarão muito envolvidos, no sentido de separar essas duas eleições. E com isso não haverá, me parece, nenhum trauma. Mas eu estava lembrando aqui do Luiz Pedro, a pergunta anterior sobre os cabos eleitorais. Antes dessas restrições, havia uma compra de fiscal que muitas vezes, na verdade, ali era um cabo eleitoral simulado. Eu me lembro de um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que é um município de 6 mil eleitores, o candidato declarou, porque não havia limite, ele podia declarar o máximo de valores que pudesse arrecadar e justificar, ele declarou 3 mil cabos eleitorais. Evidentemente, essa decisão de contratar esses cabos eleitorais no dia da eleição teve reflexo sim e foi bem fazer já a alteração legislativa para limitar os valores financeiros utilizados em relação a esses fiscais de campanha. Eu pediria aqui que a gente, cada um dos debatedores aqui, fizesse as suas considerações finais, porque infelizmente está chegando ao final do nosso programa. Entender, é importante estar participando desse debate, aqui com o doutor Daniel Borges, que também tem uma grande experiência, não só jornalista, mas também política, e é um processo de amadurecimento. O Brasil, mesmo nessa crise toda, eu acredito que nós vamos sair melhor de tudo isso, saímos de um estado onde os governantes eram completamente irresponsáveis nos seus atos. Quando eu era garoto, eu me lembro bem que o prefeito, ele tudo podia fazer. Então, raramente o judiciário intervia nos atos administrativos. E hoje nós temos uma situação já muito diferente disso, onde o gestor já está sendo responsabilizado por todos. E o gestor, ele pratica milhares de atos. Muitas vezes você quer punir o gestor, porque fez um ilícito e deve ser punido mesmo, mas é importante ver também toda a situação que o envolve. São muitas responsabilidades, são muitas decisões. Já desde a campanha, tudo isso questionado, tudo isso agora transparente, a população acompanhando, tendo acesso. Então, tudo isso é muito importante. No que se refere à reforma eleitoral, eu penso que esses três aspectos, proibição do financiamento por pessoas jurídicas, diminuição do tempo de campanha e definição do limite máximo de gasto para cada carne em disputa, são três nortes extremamente importantes que tendem a diminuir, eu acredito sim que vai diminuir os gastos de campanha, vai tornar a campanha mais igualitária e vai permitir que a população escolha, vote naquele que possa ser o que ela entenda realmente mais adequado para administrar, para gerir os interesses da comunidade. Eu também quero agradecer o convite e quero lhe dizer que a justiça eleitoral se sente muito honrada em estar aqui, eu me sinto muito honrado em representá-la. A justiça eleitoral brasileira é uma justiça vanguardista, nós somos exemplos para o mundo, temos uma urna eletrônica quase infalível, testada anualmente, inclusive agora está em teste e nunca foi alvo de nenhum tipo de fraude. Temos agora também a biometria no estado do Maranhão, quer dizer, a identificação biométrica do eleitor, todo mundo já sabia que aquilo que digitava na urna se espelhava no resultado da eleição, todo mundo tinha confiança na ronda eletrônica. Se havia muita dúvida sobre a identificação do eleitor, ah, eleitor tal, votou com título de fulano de tal, isso agora, na maior parte das cidades maranhenses não haverá, porque o eleitor está identificado biometricamente, com as suas digitais lá e a urna só será liberada se de fato ele estiver ali presente. Então, eu também confio na justiça eleitoral no sentido de fiscalização do abuso do poder econômico, sei que a justiça eleitoral está vigilante, aguardando, evidentemente, as reclamações dos partidos, dos eleitores, dos candidatos interessados, nós temos uma ouvidoria muito atuante, e eu quero dizer ao eleitor maranhense que fique tranquilo e que pode confiar na justiça eleitoral que ela estará vigilante no sentido de preservar a normalidade e legitimidade da eleição vindoura. Eu acho que essa discussão é muito importante, até eu acho que ela poderia ser distribuída, um programa desse, para emissoras do interior, para que a população, de modo geral, tomasse conhecimento desse tipo de discussão, para que a mesma população que errou muito em 2012, ela não volte a repetir os erros em 2016. A gente basta olhar o que está na justiça eleitoral, no Ministério Público, nos órgãos de controle, o número exagerado, absurdo, o Maranhão é campeão brasileiro de improbidade administrativa relacionadas principalmente com prefeitos vereadores. Mas o maior número desses processos que abarrotam a justiça eleitoral, justiça estadual, justiça comum, são processos relacionados à improbidade de prefeitos que não cumpriram com a responsabilidade, não souberam dignificar o mandato. Eu acho que a população deve ficar muito atenta, vigilante, permanente em relação a isso. É que não não vote errado em relação a políticos que fraudaram a sua vontade e que agora em 2016 que seja, pelo menos, que haja uma redução desse número de prefeitos caçados, presos, algemados, colocados de tudo quanto é jeito em pedrinhas, para que essas coisas não se repitam mais no nosso Estado. Bom, o Mesa Redonda discutiu sobre a mini-reforma eleitoral, que entrou em vigor e que vai já disciplinar as eleições deste ano. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, aelio.ma.leg.br e conta com reprise todas as sextas-feiras, às oito e meia, às nove e meia da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho